Música Lindo Senhor, ao Teu amor Pois fizestes em mim um milagre Quero me prender diante do Teu poder Enche-me e usa-me, Senhor Música Estar com você Em qualquer lugar Poder caminhar E nunca mais parar Ao Teu lado, Senhor Eu sempre quero estar Não deixe eu Te dizer Quanto eu amo você, Senhor Quero Te adorar Quero Te exaltar, Senhor E não quero mais Voltar atrás Quero Te seguir Quero Te adorar Quero Te exaltar, Senhor E não quero mais Voltar atrás Quero Te seguir Quero Te seguir Quero me prender Quero me prender diante do Teu poder Enche-me Enche-me e usa-me, Senhor Quero te adorar 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 Quero Te exaltar, Senhor Senhor E não quero mais Voltar atrás Quero Te adorar Quero Te adorar Quero Te adorar Quero Te adorar Quero Te exaltar, Senhor E não quero mais Voltar atrás Quero Te seguir Eu quero seguir